O que é o João Vitor Campos? Minha atividade como geofísico e geólogo data desde 1950, quando ainda da existência do Conselho Nacional de Petróleo e me aposentei em 82 pela Petrobras. Eu tive a oportunidade de trabalhar na região amazônica toda, na Bahia e no Iraque. O Volga foi o primeiro gerente-geral e, graças a Deus, foi bem sucedido e foi descobrir o campo de Majinum no Iraque. É um campo que tem alguns 30 bilhões de barris. Esse título de Última Fronteira, pessoal, a Última Fronteira, foi dado por mim em 2006. Porque eu tenho, devido a minha experiência pregressa, desde 1950 e passado por diversos estágios de conhecimento das bacias brasileiras, eu entendo que isso aí é uma dádiva da natureza, única, e é muito importante também frisar que é única no mundo, e pelas dimensões avantajadas que ela tem e aumentar o potencial brasileiro no que diz respeito à reserva de petróleo. Última Fronteira por quê? Porque a gente chama de Nova Fronteira quando a gente vai entrar numa área praticamente desconhecida geologicamente ou tão pouco conhecida, que a gente não sabe ainda com o que vai se deparar. No nosso caso, nós estamos entrando numa área que praticamente a gente não conhecia direito antes, e eu estou chamando a Última Fronteira por quê? Porque eu não vejo no Brasil todo, não só em terra como no mar, nada que atinja o alcance da vastidão, da extensão, da ocorrência desse lençol petrolífero, vamos dizer assim. Aqui, para dar uma impressão da situação, como é que ela se apresenta para nós no momento do pré-sal. Você tem ali um navio sonda parado ali em cima e a coluna de perfuração atravessando. Ela atravessa aqui cerca de 2 mil metros de água, de lâmina d'água, isso aqui é o mar. Atravessa uns mil metros de sedimentos aqui, 2 mil metros de sal até atingir o nosso objetivo, que é essa camada toda aqui, onde está o petróleo, que nós chamamos de microbiolito. Depois eu vou explicar mais um detalhe o que é ele. Isso aqui é o nosso reservatório, que está aqui embaixo. Então vocês vejam que aqui nós temos 2 mil metros, 3 mil, mas 5 mil metros, vamos dizer aqui, praticamente para atingir. Nós temos encontrado petróleo de cerca de 4 mil e 500 metros até 7 mil metros de profundidade, onde está a ocorrência desse petróleo aqui. Não se pode falar em pré-sal, nem como ele se organizou, se a gente não der uma explicação ligeira, porque seja, sobre certos antecedentes geológicos, cuja natureza é importante entender, mesmo que superficialmente, para poder entender, na hora que eu explicar, como é que ele se formou a estrutura do pré-sal em si. Então nós vamos fazer uma ligeira referência. A predecessora, por exemplo, da tectônica de placa, nós temos duas teorias a avaliar. Uma, a teoria da deriva continental, e a segunda, a teoria da tectônica de placas. Esse eu acho fundamentais entender, mesmo que superficialmente essas duas, para poder ter um entendimento melhor, para o leigo, principalmente, poder entender alguma coisa do que se formou o pré-sal, que é o que nós estamos lidando. E isso é fácil, porque, pelo, vamos dizer assim, pela essa dádiva que a natureza concedeu ao Brasil, e a necessidade de a gente explicar para todo mundo, procurar entender, saber os pormenores disso aí. Isso aqui é um resumo da teoria da deriva continental, que mostra, foi formulada por um alemão, Alfredo Lothar Wegener, a famosa teoria de Wegener, ou teoria da deriva continental, apresentada em 1912, em 12 fascículos. E ele não era nem geólogo, ele era um meteorologista alemão, mas um curioso da matéria, de grande sagacidade, vamos dizer assim. O Wegener, a teoria dele, resumindo, é o seguinte, vou partir daqui. Ele imaginou que, cerca de 200 milhões de anos atrás, existia um grande continente, um continente, todas as massas conhecidas terrestres, os continentes, estavam unidos num grande, num supercontinente, que ele chamou de Pangea. Pangea, em grego, quer dizer todas as terras. A teoria dele, baseada principalmente na costa da América do Sul e da África, que apresenta um perfeito encaixe, é que levou a desconfiança, isso aqui, diga-se de passagem, já era notado há 300 anos atrás, ou 400 anos atrás. Esse encaixe aqui sempre chamou a atenção da comunidade científica das diferentes épocas passadas. E ele imaginou também que isso aqui, baseado nisso aqui, que havia um encaixe, e que eles estiveram unidos um dia. Que esses dois continentes estiveram unidos um dia. E a partir daí ele procedeu o quê? A pesquisa de fósseis, principalmente. Se eles estivessem unidos um dia, é necessário que os fósseis que ocorressem aqui, ao longo da costa, deveriam estar presentes também do outro lado. E, dito efeito, ele encontrou, ele se torna as evidências mais fortes para suportar a teoria da deriva continental, foi justamente a ocorrência de fósseis idênticas a que ele encontrou aqui no oeste da África. Outra coisa importante também, que ele pode dizer, não só os fósseis, mas também vieram se juntar aí, certas feições geológicas que fossem perpendicular à costa, a outra metade deveria estar do outro lado, na África. Isso foi encontrado, inclusive, faço questão de mencionar que se trata do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de encontrar uma feição geológica aqui, no nosso curso de geologia na Bahia, que foi chamada de geociclinal de Propriá, da Sede Sergi pela Agosta, e a metade dela foi encontrada no outro lado, na África, que vem comprovar, vem dar suporte aos fósseis, a indicação dos fósseis. Além disso, tem outras coisas importantes também, as variações climáticas, por exemplo. Vocês veem aqui, um continente só, isso aqui é a Antártica, isso aqui é a Índia, isso aqui é a Austrália. E esses dois aqui, a África e a América do Sul, estavam unidos, todos unidos. Começaram a se partir, primeiro se partiram em dois. Essa parte de cima migrou para o norte, chamado Laurasia. E essa parte aqui toda do sul, ele chamou de Gondwana, e migrou para o sul. O que eu chamo de interessante aqui, para todo mundo perceber, é que o continente Índia, que está aqui agregado, estava no Polo Sul, migrou, subiu, subiu, durante 55 milhões de anos, subindo aqui, até vinha se chocar com a placa eurasiana e se engastar nela. Essa trajetória, ela levou 55 milhões de anos para fazer isso, para sair do Polo Sul, daqui, para chegar aqui. Sendo que só a colisão durou 10 milhões de anos. A colisão, para vocês terem uma ideia do que é essa teoria. O que o Wegener não soube explicar, todo mundo aceitou, durante determinado tempo, estudaram, alguns escordaram, mas aceitaram a teoria dele. Mas o que ele não pôde provar, que era a contestação maior na época que ele apresentou, era que forças eram essas capazes de moverem essas grandes massas continentais, de separá-las. Ele não soube explicar isso, morreu pesquisando, morreu na Groenlândia, congelado, pesquisando evidências para provar a teoria dele. Morreu 50 anos de idade. Através do tempo, 50 anos depois, através dos estudos, principalmente de auxílio da geofísica, principalmente depois da geofísica, ter se aprimorado na pesquisa de petróleo e tal, estudos também dos assoalhos oceânicos, diversas oportunidades, permitiram criar a teoria do que nós chamamos hoje de tectônica de placa. Essa teoria estabelece que é a superfície da Terra é formada por 12 ou mais placas que são, como se fosse, por exemplo, uma laje de concreto que se move, que estão flutuando sobre o meio mais elástico, mais mole e muito mais quente que a parte superior do manto terrestre, que a gente chama de astenosfera. Então, aqui vocês podem ver as 12 placas. Note bem, aqui está a América do Sul e essa aqui é a placa sul-americana. Quer dizer, o continente está sobre as placas. Aqui está a África sobre a placa africana, que é tudo isso aqui. Então, logo de cara, eu vou explicar uma coisa importante. Pode perguntar, ué, se elas se separaram, foram andando uma para esse lado aqui, outra para esse lado aqui, conforme essa linha aqui, estou vendo o seto apontando para cá e para cá e para cá e para cá. Essa aqui representa a linha divisória onde elas estavam unidas, inicialmente. Então, a pergunta poderia ocorrer de alguém perguntar. E ficou um buraco aí, estão se separando. E quer dizer que essa linha aqui, ela representa o que a gente chama de cordilheira mesoatlântica, ou meso-oceânica, porque ela ocorre em toda a Terra, como se fosse uma costura de uma bola de beisebol, no qual o magma acende, extrude através dela e conforme ele vai separando, ele vai preenchendo isso aí. Tanto é que isso é tão importante, porque hoje em dia você tem, por exemplo, que as massas continentais ficaram praticamente imutáveis desde a sua formação. Então, aqui você encontra rochas com idade de 4 bilhões, 4,5 bilhões de anos, enquanto que todo esse assoalho oceânico aqui, está aqui a América do Norte, está aqui a placa americana super gigante, aqui está a Europa, o continente Europa e Ásia, aqui está a placa arábica, dizia anteriormente, o Wegener não soube explicar que forças eram essas, que faziam esses continentes andarem por aí, se separarem e navegarem. somente muitos anos depois, cerca de 50 anos depois, é que vemos, através de muitos estudos, de ver o físico, etc, até a própria, pensava-se antigamente que a superfície dos mares, o assoalho submarino dos mares, era plano, só com o tempo é que se foi verificando que é bem acidentado. Para dar uma ideia, essa aqui que representa a Codilha Mesoceânica, com todas essas outras aqui, o magma acende, está sendo uma esfera, e extrude, sai para fora aí, ao longo dessa linha aqui, formando montanhas, vulcões, que é magma, vai rejetando lava, a lava vai se acomodando, vai formando aqueles vulcões. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, montanhas feitas de lava, de 4.500 metros de altura, por isso que de vez em quando se encontra uma ilha no meio do Pacífico, são vulcões que foram feitos dessa maneira. Ele não soube explicar, e nós vamos tentar explicar por meio de uma observação muito simples. Aqui está um corte na Terra, proporcional a essa figura aqui, em escala. Então, o interior da Terra é constituído por esse manto aqui. O que nos interessa aqui, você tem aqui a crosta terrestre, formada pela crosta, que é essa parte aqui, mais a parte rígida, a parte superior do manto. O manto é tudo isso aqui, começa aqui, termina aqui. Toda essa parte aqui é chamada de manto terrestre. Esse aqui é o núcleo externo, esse aqui é o núcleo central, o núcleo interno. Para vocês darem uma ideia aqui, essa parte aqui, você tem cerca de 1.200 graus centígros de temperatura. Enquanto aqui, tem 3.500 graus centígros de temperatura. É muito quente aqui, todo mundo diz. Isso aqui é tudo formado por rocha derretida, que nós chamamos de magma, ou comumente lava também. Tudo sai daqui. Então, de espessura, nós podemos dizer que nós temos cerca de 2.800 metros de espessura no interior até, de rocha derretida, magma, de matéria em fusão, super quente, que varia de 1.200 até 1.500 graus centígros de temperatura. Isso é muito importante entender, fixar isso na cabeça. Eu não vou me demorar muito em explicar isso aqui. E outra coisa, apenas para chamar a atenção, você nota que essa aqui é a placa continental, e essa aqui é a placa do oceano que foi formada. Essa aqui, você vê que a diferença é brutal de espessura. Enquanto essa aqui, você pode chegar a 100 quilômetros de espessura, essa aqui fica em torno de 10, 15, 20 quilômetros de espessura. de espessura no sentido.